Meus amigos de barreiras de toda a região, nós estamos recebendo hoje aqui no Senado Federal, na liderança do PSDB, aqui um bom filho que a casa torna. Tito filia-se mais uma vez no PSDB e agora para voar mais alto nas asas dos tucanos da melhor qualidade, que são os tucanos da Bahia. Estão aqui os companheiros João Almeida, que é o secretário executivo nacional do PSDB, o companheiro presidente João Galberto, o companheiro Imbaçaí, para darem as boas-vindas dos baianos ao Tito, mas também aqui algumas das principais figuras do PSDB nacional. Nosso líder no Senado, o senador Cássio Cunha Lima, e o ex-governador do Ceará, o senador Tasso Gereissati, uma das mais importantes lideranças nacionais do PSDB. Eu fiz questão que eles estivessem aqui para mostrar que política você faz, Tito, com um grupo, um time de pessoas que pensa da mesma forma, que acredita nos mesmos objetivos e que unem suas forças para melhorar a vida das pessoas. E mais do que nunca, o Brasil e a Bahia precisam de políticos honrados, sérios, dedicados, como você. Por isso, a sua chegada agora, mais uma vez, espero definitivamente no PSDB, é motivo de enorme alegria para todos nós. porque fica cada vez mais claro que a alternativa, para que nós possamos deixar para trás essa triste página da história política brasileira que o PT vem escrevendo, a melhor alternativa cada vez mais é o PSDB, pela qualidade dos seus membros, mas principalmente pelo amor que nós temos à boa política, às boas práticas, e também, claro, à Bahia e ao Brasil. Seja muito bem-vindo, conte com seus companheiros, nos ajude e vença as eleições em barreiras, porque eu tenho absoluta certeza que dentro de pouco tempo nós podemos dizer...